Muito boa noite! Uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Eu me chamo Paulo Abreu, sou coordenador aqui do Instituto de Análise de Comportamento Curitiba, e hoje a gente inaugura a nossa primeira live sobre esse livro maravilhoso, Psicopatologia e Tratamento Comportamental Contextual, que já está disponível para venda no site da editora Manoli. E hoje a gente inaugura essa série de lives, né? Cada live vai ter um grupo de autores diferente, né? Que ficou responsável por algum dos capítulos. E hoje, nosso melhor pontapé inicial aqui, a gente vai dar com esse convidado maravilhoso, que é meu grande amigo, me lembrou aqui que tem quase 20 anos de amizade, Florival Xerox, doutor Florival Xerox. Florival, muito bem-vindo! Bom, eu é que agradeço aí esse convite para escrever e para trazer uma contribuição para o campo de conhecimento das terapias comportamentais contextuais, principalmente dentro de um livro organizado por você, né, Paulo? Sabe o apreço que eu tenho pela sua competência profissional, pelo seu empreendimento no IAC, desde, sei lá, quase 20 anos atrás. Então, eu me sinto extremamente honrado por estar aqui. É bobagem, eu vou dizer, eu vou recomendar sempre o seu trabalho de ensino, de terapeuta, de... porque conheço você todo esse tempo. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Desde os tempos de... desde os tempos de Departamento de Psicologia Experimental. Ah, isso, desde os tempos. Aproveitando e seja, né, deixa eu falar um pouquinho do currículo, né, uma rápida passada no currículo do Florival, graduado em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela mesma universidade, e doutor em Psicologia Experimental também pela Universidade de São Paulo. Então, esse é o... é o método do nosso amigo, né? A conversa hoje está muito legal, tá? E vocês vão ver. Bom, eu acho que logo de início, tá? Já fica uma... É uma curiosidade para todos, né, a questão que as pessoas querem saber. Bom, Florival, por que variáveis orgânicas, né? Esse é o título do seu capítulo, né? Variáveis orgânicas na terapia comportamental contextual. Um trabalho interdisciplinar, né? Por que que você está usando esse termo, né? Variáveis orgânicas? Paulo, antes de eu falar sobre isso, aproveitando que a gente está ao vivo, né, Eu vou devolver essa pergunta para você da seguinte forma. Por que que você escolheu que houvesse um capítulo que tratasse desse tema dentro das terapias comportamentais? O que é que te motivou a inserir dentro de um livro que fala sobre terapias comportamentais contextuais colocar esse tema que, aparentemente, parece que não tem nada a ver com terapia comportamental contextual? Perfeito. Bom, eu acho que assim, a gente começa de uma veia bem pragmática, tá? É difícil os colegas que trabalham com terapia comportamental contextual que não, de certa forma, não recebam clientes com diagnósticos um pouco mais severos. Exemplo de depressões severas, esquizofrenia, transtorno de ansiedade social. E sim, a gente tem vasta pesquisa dentro das diversas modalidades de terapia contextual, como ativação comportamental, por exemplo, aplicada à depressão, ou como uma terapia comportamental dialética aplicada ao transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que já está muito bem estabelecida na literatura científica, né? E hoje são opções de escolha aí bastante importantes que o clínico tem para estar lançando mão. E quando eu te chamei, tá? Eu pensei que, assim, para além desses capítulos, que são os capítulos mais práticos, né? Ensinando essas terapias aplicadas a determinados transtornos, eu queria no livro, nesse projeto, tá? Que tivesse uma parte conceitual que fizesse amarração, tá? Dentro do modelo das terapias contextuais, mais especificamente dentro da matriz conceitual e filosófica, que tem lá o pé no berrebrilis radical esquineriano, tá? Hoje, muitas delas se dizem funcional contextualistas, mas é o fato que, independente dessas filosofias terem algumas diferenças, mas elas têm uma origem comum e todas elas vão estar falando a relação comportamento-contexto, né? Entendendo o recorte de análise psicológica, né? O fenômeno psicológico, então, como sendo esse recorte analítico-comportamental. E por causa disso que eu te chamei, porque eu não vi nenhum outro profissional, tá? Ao menos que eu tivesse tamanho de admiração que pudesse estar respondendo aí. Onde que entram essas variáveis orgânicas? Agora eu que te devolvo. Onde que entram essas variáveis orgânicas, tá? No que você escreveu para a gente. Olha, eu acho, assim, Bárbara, essa questão, né? A gente está usando o termo variáveis orgânicas, mas a gente pode falar em variáveis biológicas, né? Que talvez você tenha um... Mas quando falar em orgânica, entenda-se biológica. Por que não variáveis orgânicas? Eu vou inverter. Por que não? O que a gente aprende? O que é comportamento? Que o primeiro estudioso de behaviorismo aprende, né? Comportamento é aquilo que o organismo faz, a sua interação com o meio. O indivíduo morto, né? Ele não se comporta. Assim como uma... Só a perna do indivíduo também não se comporta. Você precisa de um indivíduo inteiro, integral. E precisa estar vivo. Ser morto não se comporta. Por que não variáveis orgânicas? As variáveis orgânicas aí, ou biológicas, elas têm diversos níveis, né? E elas estão inseridas aí porque elas determinam o comportamento. Em que sentido? São unicamente elas que determinam? Não. Elas fazem parte da determinação do comportamento, né? Nosso velho Skinner lá atrás colocava três níveis de determinação. O filogenético, que é aquilo que vem da espécie, né? De milhões de anos, né? O nível individual da criação no ontogenético. E o nível sociocultural. São três dimensões, níveis de influência e determinação. E quando a gente pensa em variáveis orgânicas ou biológicas, a gente não está pensando só, única e exclusivamente, nas variáveis distais, muito longe, como as influências biológicas, genéticas, que vêm aí ao longo de milhões de anos. Não. A gente não está pensando só nisso. Claro que essas ajudam a determinar o comportamento, sim. Sobretudo a sensibilidade de organismos, de grandes grupos de organismos, né? E delimitam o espectro de comportamentos possíveis de uma espécie, de um grupo. Por nós não somos capazes de voar, né? Não temos asas. Isso, de alguma forma, tem uma implicação biológica. E aí a gente pensa nessas variáveis como sendo não só a genética, né? Mas a genética está subjacente à biologia. Mas o gene sozinho, ele não se comporta, o gene sozinho, né? Digamos que o ambiente, de alguma forma, ajuda a criar uma... Que a gente poderia chamar de modularidade, né? Para que o gene se expressa. E aí, só para fechar a questão, né? As variáveis biológicas, você pensa nessas distais, genéticas. Você pensa na genética também, né? Em termos proximais. Você pensa, assim, na parte da neurofisiologia, da fisiologia. Isso que a neurociência estuda hoje. Mas não é só a neurociência. Não, não é só a neurociência, a influência biológica, né? Às vezes, torna-se difícil para ver que a gente não é só biológico. Que a gente é biologicamente cultural, como costumava dizer a minha orientadora de doutorado, a Vera Silvia. Então, quando a gente pensa num indivíduo que está com sede, por que que... Quando ele está com sede, ele toma água, você traz uma alteração no organismo desse indivíduo, né? E, de alguma forma, esse indivíduo para de beber água. Então, a gente pensa. É óbvio que isso é uma interferência fisiológica de um fator externo. E, ao mesmo tempo, tem um fator externo, uma privação de água, que levou ao aumento da disposição de organismo para buscar uma fonte de saciação da água. Então, essas variáveis orgânicas, às vezes, não são só a água, a comida, a genética, cada uma no seu nível, molecular, celular. São muitas delas que interferem. E não dá para dissociar do comportamento em si, desse que a gente observa claramente. E qual a relevância dessas variáveis? De alguma forma, essa questão, ela não é indissociável da anterior, né? Porque o organismo é vivo, né? E você não tem como pensar na... Não tem como você imaginar que você vai interferir num nível externo, no ambiente, né? Falando behavioristicamente, né? Num ambiente externo, no contexto externo, né? E isso não vai trazer nenhuma repercussão para o meio interno. Da mesma forma, existem interferências no meio interno, orgânico, biológico, em nível A, B ou C, em vários níveis, seja molecular, celular, que também podemos dizer que aumentam a probabilidade de ocorrência de alguns comportamentos que a gente observa, né? É fácil de entender. Se você tem uma dor, a dor é uma... Ela tem a sua dimensão fisiológica, né? Neurofisiológica. Ela ocorre lá no seu dedão do pé ou no seu estômago ou no seu nariz e, de alguma forma, ela te predispõe, ela cria uma ocasião para você se comportar, seja buscando alguma coisa para aliviar essa dor ou fazendo outra coisa. Mas, assim, aquilo que aconteceu lá está te predispondo a ter um comportamento. Da mesma forma que privar uma pessoa de água também aumenta a probabilidade de ela buscar. Por que não pensar que outras substâncias, outras interferências no organismo vivo também não... Nesse ambiente interno. Importante, hein? Ambiente interno. Contexto interno. Né? Ambiente interno. Não alteraria também as chances de ocorrência de outros comportamentos na medida em que interferências nesses níveis, nesse ambiente externo, eles alteram a sensibilidade do organismo a estímulos ambientais. Perfeito. Bom, já tem uma terceira pergunta que desponta aqui, né? Os comportamentos, afinal, né? Então, dentro desse raciocínio que você está trazendo, né? Acho que, de certa forma, você começou a responder. Mas eles seriam... Que é uma pergunta que as pessoas trazem, às vezes, de uma forma bastante cotômica. Os comportamentos, eles são determinados biologicamente ou eles são aprendidos, né? Então, essa pergunta, o que eu costumo ver é que, dependendo da pessoa que está estudando, ela presta mais atenção a um determinado nível, o nível de análise que ela trabalha. Por exemplo, se a gente é um behaviorista de bancada, a gente vai prestar muita atenção se você estiver trabalhando, sei lá, com o comportamento de uma pessoa, por exemplo, ou vamos pensar num animal para ficar mais fácil agora compreender o paradigma. Se você... Um animal que vai pressionar uma barra ou que vai buscar o alimento, mesmo que ele esteja em ambiente natural, né? Nem sempre as pessoas, nesse momento, que estão observando esse comportamento, elas estão preocupadas com as variáveis biológicas. elas estão preocupadas com o quê? Com o ambiente. Vamos supor, privar água ou privar comida ou esse animal está mudando, está migrando da região A para a região B por alguma mudança no ambiente, vamos dizer, no clima, por exemplo, ou está migrando porque vai acasalar não sei aonde. Tem fatores ambientais, sinais ambientais, que existimos, aos quais esses animais são sensíveis. Já temos audiência aí, o José Ramírez Flechas, desde Paraguai. Buenas noites, José. Sim, sim. Bom, e vamos... Aproveitando o ensejo aqui, eu queria falar um pouquinho da formação que a gente está conduzindo, pedi um pouquinho a tua licença. Justamente, a formação traz o mesmo livro, uma formação que a gente criou homônima ao livro Psicopatologia, Tratamento Comportamental Contextual. É uma formação que eu e Juliana Abreu, a gente está organizando, vai começar agora em agosto, tem duração até dezembro. São duas aulas mensais. E passar um videozinho rápido para vocês aqui. Seen a bunch A CIDADE NO BRASIL Já estamos de volta? Paulo, eu queria retomar a questão que você formulou anteriormente, a respeito do comportamento ser mais aprendido ou mais herdado. Na realidade, para o Skinner, todo comportamento é herdado. Isso não quer dizer que ele seja determinado pela genética, mas pela interação do indivíduo com o meio. Agora, você tem que ter o substrato orgânico para que as coisas aconteçam. E, como eu havia dito anteriormente, alguns pesquisadores tendem a dar maior ênfase, um ao fato orgânico, ambiental, outro ao fato, talvez, biológico. Mas isso não quer dizer que o comportamento seja biológico ou seja apenas orgânico. Há uma interação de tal maneira que, como dizia o velho Skinner, não importa se o comportamento é herdado, aprendido. Hoje não tem cabimento se você pensar isso. O que importa, dizia o velho Skinner, é você conhecer quais são as variáveis que o controlam. se ele é um comportamento reflexo, se ele é um padrão de ação, se ele é um comportamento simplesmente operante. Não é possível dissociar os comportamentos com peso, os comportamentos mais dificilmente modificáveis. É muito difícil você dissociá-los dos comportamentos que são mais maleáveis e que são aprendidos. Você pode pensar num comportamento rígido, com um peso de herança muito grande, bem difuso numa população de indivíduos, como os reflexos, por exemplo. Os comportamentos reflexos. Tem um peso de herança genético muito grande que indivíduos lá atrás, de alguma maneira, milhões de anos atrás, como medo de escuro, essa reação de alarme diante de escuro, de barulhos intensos. Só para citar alguns exemplos, lá atrás, alguns indivíduos tinham uma propensão biológica para ter uma sensibilidade maior a estímulos dessa natureza no ambiente em que evoluíram. E esses indivíduos só estavam vivos porque eles tinham essa sensibilidade, porque se ele não tivesse sensibilidade às ameaças, ele não estaria presente hoje. Então, você pensa que mesmo essa biologia subjacente, no sentido de genética, subjacente aos comportamentos, o gene não faz você se comportar. O gene não se comporta, é um organismo inteiro. Mas, de alguma maneira, esses genes que possibilitam alguns espectros de comportamento, eles só podem se manifestar, usando um termo, você só pode ter uma expressão comportamental, um fenótipo, se você interagir com um meio que possa, de alguma forma, fazer funcionar algum órgão, algum comportamento, é como aprendizagem. A capacidade de aprender novos comportamentos é biológica. Os novos comportamentos... Não é porque você tem um substrato biológico que te torna propenso a aprender que você já aprendeu. Não. Se você não for exposto a alguns fatores ambientais, novos comportamentos não vão surgir. Então, não dá para separar o biológico do aprendido, seja em nível cultural, em nível individual. Daí o fato de que, para quem é um terapeuta comportamental, em que o foco está mais no campo do comportamento, com variáveis ambientais externas, levar em consideração o universo maior, o universo que inclui o ambiente interno desse indivíduo. O ambiente interno, que eu quero dizer, não são só os pensamentos, sensações, emoções, as falas internas, as imagens. O ambiente interno, sob a pele, para usar um termo esquineriano, inclui aí, esse sob a pele, o funcionamento neurofisiológico. Acho que talvez eu tenha dado alguns toques aí, despertado alguma curiosidade para quem gostar, poder estudar um pouco mais essa questão. bom, e tem uma pergunta que eu vejo que é derivada de toda essa conceituação que você está trazendo, justamente assim, como que se enquadra a determinação dessas variáveis, em termos práticos, Florival, é uma pergunta prática que a maior parte das pessoas traz frequentemente, que é uma que eu vou passar para você, que é a bola agora. Então, quando o cliente precisa avaliação psiquiátrica, para além do que você vai falar, questões práticas, tem certeza? A questão assim, bom, como que fica equacionado dentro da teoria comportamental contextual a questão do encaminhamento para fazer uma medicação, por exemplo, como que a gente consegue encaixar isso dentro da teoria, da nossa teoria comportamental? É, eu acho a sua pergunta, bom, conhecendo você há quase 20 anos aí, eu sei o quanto você se preocupa com o pragmatismo. O pragmatismo que eu digo aqui não é conceitual, é o pragmatismo da prática profissional. Então, acho que essa pergunta sua aí é uma pergunta que está na cabeça de muita gente que já terminou a graduação, muita gente que está estudando e que deve ter diversas respostas para ela. Eu vou começar a dizer o seguinte, talvez, há quase 20 anos atrás, uma jornalista me fez uma pergunta muito brilhante que eu nunca me esqueci. Nem só da pergunta, como da resposta, que ela me deixou assim, meio que, que resposta eu posso dar para as pessoas entenderem. Ela me perguntou, olha, falando aqui uma matéria sobre ansiedade, como é que uma pessoa sabe que ela tem uma ansiedade que ela precisa ir num psicólogo ou precisa ir num psiquiatra? Então, nossa, muito prática essa pergunta, não é? Bom, a primeira coisa que me ocorreu, bom, se o cara está tão ansioso que uma psicoterapia não vai impedir, não vai impedir que ele perca o emprego, perca o casamento, se estiver casado, e cometa outras besteiras na vida, é melhor ele buscar uma intervenção no ambiente interno, para depois ele mexer um pouquinho com mais atenção no ambiente externo. não que as coisas sejam separadas didaticamente. Essas coisas, a gente tem que entender aí, vou usar um termo que alguns behavioristas não gostam, mas é importante a gente entender sistemicamente a coisa. E aí foi essa resposta que eu dei. E quando é que eu sei? É isso, pragmaticamente. Você percebe que o indivíduo está num estado de sofrimento que você não consegue alterar comportamento, às vezes não consegue nem te ouvir, às vezes ele não consegue nem se comportar se você pensar numa pessoa numa depressão profunda. Você que é um especialista em ativação comportamental sabe muito bem isso. Ou um nível de ansiedade extremamente exacerbado. Um incapacitante, um que paralisa a pessoa e ela não consegue trabalhar e problemas em cascata acontecem a partir daí. E aí como é que você vai fazer? A gente está citando esses dois tipos de sintomas, a depressão e a ansiedade, mas a gente poderia encontrar essa quase incapacitação em vários quadros psicopatológicos que requerem o quê? Que o indivíduo se comporte de uma maneira diferente. Para ele se comportar de uma maneira diferente, ou ele já aprendeu o comportamento e está sem condições de colocar em prática? Você já aprendeu a enxergar qual é o caminho, mas você está de olhos vendados. Entendeu? Você já aprendeu a andar de bicicleta, mas você está de olhos vendados. Ou ele não aprendeu, ele tem que aprender comportamentos novos. E aí você precisa entrar com uma intervenção no ambiente sob a pele. Por que o ambiente sob a pele? Quando você entra com... Eu cito a medicação, mas não é a única forma, mas a medicação é a mais importante que a gente tem para lidar. Ela altera a sensibilidade desse organismo. O que é isso? Cria condições estabelecedoras que aumentam a chance ou a probabilidade de que alguns comportamentos ocorram em determinadas circunstâncias. Inclusive que esse indivíduo preste atenção nas consequências e que essas consequências possam, de alguma forma, sustentar, sustentavelmente, uma mudança de comportamento. Então, a importância dessas variáveis biológicas, em que momento eu vou buscar, é este. Ela é tão importante que às vezes você está com o meio interno tão comprometido que você não consegue andar de bicicleta, que você não consegue nadar, que você não consegue conversar, porque você pode estar com uma tremenda dor, desafio uma pessoa a estudar com uma dor de cabeça enorme. Só que tem uma coisa interessante em tudo isso, até mesmo uma intervenção numa variável orgânica, quando você encaminha para um psiquiatra, para avaliação e eventual administração, você percebe que, embora a medicação vá interferir no meio ambiente interno, uma medicação em cima de uma mesa não faz nada para o seu organismo. Um copo de álcool em cima do balcão não deixa ninguém bêbado. Ou seja, precisa de um comportamento, precisa de uma condição, vou chamar motivadora para que esse indivíduo busque, seja uma medicação, seja um copo de água, às vezes, pode ser tão precária que você tem que pegar o indivíduo no colo e levar. Para que essa medicação, essa substância, essa forma de interferência, que não deixa de ser um comportamento também do outro, possa alterar a sensibilidade, retirar uma dor, por exemplo, que torna possível você aprender a andar de bicicleta, amar, tratar bem os outros. Isso não implica que todo e qualquer comportamento precise passar pelo uso disso. A gente está falando de alguns casos severos, em que você tem um comprometimento do ambiente interno que, praticamente, impossibilita sustentar um comportamento ajustado em benefício do indivíduo. Bom, já que você falou em ativação comportamental, aproveitando o ensejo aí também, queria divulgar o nosso treinamento intensivo em ativação comportamental que vai acontecer agora em agosto. a gente está emagando em agosto São quatro dias em agosto E vai acontecer online mais uma vez Mais uma edição desse treinamento intensivo Para quem quiser aprender e atender Em ativação comportamental Demandas de depressão Sobretudo as mais desafiadoras Como as depressões moderadas severas O convite está feito Bom Considerações finais Vamos voltar a nossa conversa aqui Florival Sim Vamos voltar a nossa conversa Eu tenho uma pergunta aqui Considerações finais Se eu sempre permitir Na verdade não é minha A pergunta está Vindo aqui do Paraguai Meu amigo José Fletias Novamente aqui Ele é bilíngue Ele é um grande pesquisador Do Paraguai É um conhecido aí Vamos lá Quais são as variáveis orgânicas No transtorno bipolar? Obrigado desde já É Digamos que O transtorno bipolar É um dos Transtornos que a gente Considera severo E que é altamente recomendável Que se passe por uma avaliação psiquiátrica Para que possa haver um controle Através do uso de medicação Isso é o que nos recomendam Os colegas que especificamente Trabalham O nível biológico E os estudos que apontam Que o controle Através de medicação Pode realmente Contribuir Para Um melhor desempenho de comportamentos Mas isso não quer dizer Que o remédio Ele vai Que ele Ensina comportamento Eu gosto sempre de dizer Remédio não te ensina a namorar Não te ensina A nadar A andar de bicicleta A não ser agressivo Ou a não beber Então de certa maneira As medicações Psiquiátricas Via de regra Elas aturam A gente sabe que elas atuam Em nível dos neurotransmissores Então Quais são essas variáveis De transtorno bipolar Seriam melhor respondidas Mais especificamente Em detalhes Pelos colegas Que estudam Esse nível Biológico Seja ele molecular Seja ele celular O que se tem hoje É o uso de medicações Que atuam Em diversos neurotransmissores Conforme o tipo De transtorno bipolar E o que se sabe É que Não se recomenda Que a pessoa Não passe Pela avaliação psiquiátrica Para que utilize A medicação Basicamente O que podemos dizer No básico Agora É isto Ou seja Não atenda Uma pessoa Com Transtorno bipolar Sem submeter A uma avaliação Psiquiátrica Para que se Verifique a viabilidade De uma Administração De algum tipo De controle Sobre variáveis Internas E para mim Variáveis internas Até onde eu posso Compreender São os neurotransmissores Sejam eles localizados Em A, B ou C E aí a gente tem Uma repleta Literatura Que trata Dos neurotransmissores E do Do uso De fármacos E o quanto Eles podem Ou não Ser eficientes Claro que O fármaco Não fará milagres Não funciona igual Para todo mundo A gente como psicólogo Sabe disso também Né Mas é importante Que não se atenda Sem esse cuidado Tá certo O curioso É que as bases biológicas Da depressão bipolar São diferentes Da depressão bipolar Né E os remédios Aqui respondem Os que se provaram Efetivos Né Vão ser bem diferentes Dos conhecidos Antidepressivos Né Inclusive Antidepressivo Pode até induzir Uma ciclagem Né Para uma hipomania Uma mania Uma ciclagem Quimicamente induzida Né Sim Daí a importância A gente sabia Nós Terapeutas comportamentais Contextuais Dominar isso também Né Então Daí a importância Paulo Eu considero Muito importante O psicólogo Assim Trabalhar próximo Do psiquiatra O psiquiatra próximo Do psicólogo E o terapeuta comportamental Ter assim Alguma informação Desses transtornos severos Para que não se corra O risco De se tentar Trabalhar Né E Sem esse suporte Que pode manter A vida do indivíduo Em risco Por exemplo Administrar uma Uma substância Como bem você apontou Né Uma depressão simples É de um jeito Uma depressão bipolar É outra maneira Requer uma outra Intervenção medicamentosa Quem domina Esse conhecimento É o psiquiatra Né E esse remédio Vai mudar o comportamento Do indivíduo Não Precisa de uma Atuação de um psicólogo Para ajudar esse indivíduo A constituir Ou reformular Seu repertório De comportamentos Visando mitigar Eventuais prejuízos Que ainda existam Para ele Né E vamos Sabe Não dá para separar O psicológico Do psiquiátrico Nesses casos severos Da mesma forma Que não dá para você Separar o inato Do aprendido Do interno Do externo Sabe Ambiente Ambiente interno Do indivíduo Seja ele pensamento Ou fisiologia Não dá para a gente Separar do ambiente externo Dá para a gente Olhar para o ambiente externo E falar Bom Vamos fazer uma intervenção Aqui Porque o ambiente Interno Aparentemente Está permitindo Então você faz E está funcionando bem Que bom Que bom Você não precisou Fazer uma intervenção Num ambiente interno Às vezes Você precisa Fazer uma intervenção Num ambiente interno Né Seja Orgânico Né Ou No nível A, B ou C Molecular Celular Né Para que você Viabilize o que Alguns comportamentos Que vão ser Importantes No repertório Desse indivíduo Que se desorganizou Fica Fica imaginando Uma pessoa Que está com uma tremenda dor Né Como que Pense em uma dor só O que que essa pessoa É capaz de aprender Se ela for estudar Para uma prova No dia seguinte Né Agora Se ela tomar um remédio Para Eu não estou fazendo Apologia do remédio Eu quero deixar muito claro Isso Eu acho que As intervenções orgânicas Hoje em dia A gente tem Estudos que mostram Até o efeito de cirurgias O uso de medicação O uso de Mudanças alimentares Né Você também tem Como interferir No ambiente interno Orgânico do indivíduo Mudando hábitos externos Como prática De atividade física E que traz Uma mudança Biológica Identificável Evidente E que fica Nesse jogo Entre o interno E o externo Numa Não dá para separar Um influencia no outro Só que Quando trava a coisa Quando a coisa trava Né Fica aparecendo Briga de marido Com mulher Né A mulher A mulher fala Que não fez a janta Porque o cara Chegou tarde O cara fala Que chegou tarde Porque nunca tem janta E aí Você não sai do lugar Tá certo Senhor Val Muitíssimo obrigado Tá Que isso Muitíssimo obrigado Principalmente por ter brindado O livro Com essa contribuição única Desse capítulo Sobre contribuição Das variáveis orgânicas No trabalho Da terapia comportamental Contextual Dentro Claro Dessa perspectiva Interdisciplinar Do trabalho Do psicoterapeuta Juntamente Com o médico psiquiatra Que na prática É dessa forma Com que A melhor terapêutica É oferecida A conjugação Dessas duas modalidades Baseadas em evidências E assim É muito interessante Olha O psiquiatra Ele não vai roubar O papel do psicólogo Entende Acho que durante Talvez muito tempo Existiu Preconceito Muito grande E talvez Um pouco De onipotência Talvez Eu não sei A que se deve Mas Faz algum sentido O ser humano Achar que Ele tudo pode Modificando O comportamento Ou o psicólogo Achar Não Eu dou conta Sozinho Do recado Não Não é verdade Não é assim Já passou da hora Há um bom tempo Acho que está Muito diferente Da época em que Eu estudei Que eu fiz graduação E ninguém vai tirar O lugar de ninguém Cada um tem a sua parte Para fazer Sim Certamente Bom Muito obrigado E muito obrigado Para vocês Ficarem com a gente Até agora Espero vocês Na próxima Edição Da próxima live Tá certo Um abraço Para vocês Tchau 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 Obrigado.